Oi, rapaziada, tudo bom com vocês? Gente do céu, tô abismado Precisava contar pra vocês uma fofoca Na verdade, vocês não vão saber do que eu tô falando exatamente Mas eu, o Carlos e o Igor, na nossa noitada, assim, né Na andação pra rua, pegamos amizade com o casal Porque, sei lá, pegamos amizade na noite com o casal Mas tiramos foto com eles e bebimos juntos E não conversava Ó, e tava marcado pra nós ser até padrinho de casamento Porque quando eu penso que não, hoje eu tava aqui na internet Tendo a fuçar no Facebook Os dois não eram um casal de ladrão? Do quê? Um casal de ladrão, fubá do céu Que eles tavam na cidade pra roubar Já tavam roubando toda a região Só, foi, tava nossa E nós enfiados até com foto, coisa assim Ai, meu Deus do céu Como que pode a gente ser assim, né Por isso que não presta A gente tem que conhecer as pessoas primeiro Pra depois estar se enfiando Eu tava conversando com o Carlos e com o Igor hoje aqui Eu falei, gente do céu Olha, nós enfiados no meio dos ladrões sem saber Ai, meu Deus Eu tô falando, gente Conheça os outros primeiro Não sai simplesmente assim Entregando a sua vida E convidando as pessoas pra entrar dentro da casa Não, que é perigoso Nós já não é bem falado na cidade Mas olha Se enfiados com um casal de ladrão Dizem que agora estão escondidos Porém, eu não sei Eu que falo a boca do povo Eu tô contando pra vocês o peixe Que eu comprei Não que eu seja fofoqueiro Mas vamos parar de fofoca Que a língua já tá muito grande, né Vamos abrir as coisas da caixa postal Fubá do céu Que vocês mandaram pra mim Tá cheio de as coisas aqui Cheio de caixa Deixa eu mostrar pra vocês Teve um que eu trouxe até de Sorocaba Trouxe o carro pra cá Mas calma que eu já mostro pra vocês Gente, antes de começar a abrir Se inscreva no canal Pelo amor de Deus Eu quase me enfiei pro meio de ladrão Se abusar daqui a pouco Eu tô sendo chamado de delegacia Então se inscreva Quem já tá inscrito Aperte o joinha pro YouTube Ver que vocês gostam desse tipo de vídeo Ele vai entusar mais vídeos No celular de vocês Aperte o sininho também Fubá pro YouTube Avisar vocês que tem vídeo novo E vamos que vamos O primeiro Fubá Eu trouxe lá de Sorocaba Uma escrita Veio trazer pra mim Olha que belezinha Lá na rua Um cacto bem bonitinho Veio até com chapéuzinho Tô deixando ele lá na janela de casa Pro cacto morar Fica perto da onde que a pombinha mora Tá praticamente um zoológico aqui em casa já Daí Ela deu Já vou mostrar Ela deu um perfume aqui pra mim Mas veio uma cartinha Deixa eu ler aqui junto com vocês Ó Fubá meu amor Obrigada por ser quem és Obrigada por fazer minhas manhas leves Seja sempre assim Te amo Mariana Ai que chique gente do céu Esse cacto aqui Tomara que viva É a primeira vez que eu vou ter um cacto que viva Eu até perguntei pra ela Como que faz pra colocar água Porque os meus outros morreram Tudo afogados quando eu tinha E daí ela deu esse perfume aqui também Fubá Pense que perfume cheiroso Um perfume com cheiro rico mesmo Que delícia Hum Olha o cheiro vocês vê Ninguém diz A hora que eu passei no meu corpo Parece que Olha você pode estar 3 dias sem banho Passou isso aqui querida Você fica renovado Mentira viu Mas é assim Eu me senti um francês Quase falei fazendo biquíni Mariana Um beijo do seu coração Obrigado pelo carinho Viu Obrigado pelo abraço gostoso Que você deu pra mim Deus abençoe O próximo Fubá esse daqui Ele é da Isabela De Lins São Paulo Vamos ver o que a Isabela Mandou aqui Deixa eu abrir certinho aqui Fubá Esse pacote eu tenho medo De cortar no lugar errado Mas vai dar certo Agora vai Espera lá Só abrir a beirinha aqui Calma lá Fubá Tá vindo Espera aí Tá vindo aqui Ó Vem aqui no Cheio de brilhinho Meu Deus de brilho Alá meu Deus do céu Tá escrito aqui Para Fubá Deixa eu abrir Olha cheio de brilho Esse negócio Vai por dentro Não é Ai é no negócio Pensei que tinha jogado Esse brilho aqui Adorei o pacotinho Primeiro a cartinha Fubá Vamos lá Ai que bonitinha Ó Vem desenhada a capivarinha Fubá Olha lá que belezinha Mais um bichinho aqui 20 do 6 de 2022 Segunda-feira Querido Fubá Espero que entenda a minha letra Tô entendendo Meu nome é Isabela Tenho 11 anos Te conheci há 2 anos atrás Pela minha avó Nilza Desde então Eu te persigo Todo santo dia E te vejo no Instagram Ai chique Viu Me persiga lá no Instagram também Não sou jaguara Você é meu youtuber favorito Obrigado Gente do céu Hoje está um dia ensolarado Meio friozinho Mas está bem gostoso E nublado Ai adoro quando vocês escrevem Como que tá o dia aqui Daí tem toda a cartinha aqui Você sabe que um dia Eu leio para vocês Eu leio sim Um beijo Isa, Rafa, Nilza e Char Vamos ver o que eles mandaram aqui Fubá Ué por onde que abre o senhor Como diz Dona Milu Mistério Se você lembra da Dona Milu Um beijo Pazilo que vocês vivem Nossa que cheiroso Olha aqui Fubá Primeiro ó Veio essa balinha Deixa eu abrir aqui a balinha Olha lá ó Cheio de brilhinho aqui na balinha também Uma balinha azul Fubá Nossa deve ser o sabor do céu né Deixar aqui para eu experimentar Daí veio esse negócio aqui ó Deixa eu abrir aqui Espera aí Para o Fubazinho Ah e é um negócio Tá escrito aqui ó É de colocar No celular Depois eu vou ter que tirar Saber como que põe isso daqui No celular Fubá Diz que você põe assim Acho que é para a turma não roubar né Daí você põe assim Se a turma for roubar Apesar que está num jeito Que se a turma for roubar Leva até a gente junto Olha que o ladrão pensa Que não eu estou sentado no sofá dele Ele falou Vim junto com o celular Levou o celular Leve o dono junto Principalmente se o ladrão for bonito Quem dá Mentira gente Que é Deus Pai E daí vem isso aqui Tá escrito brinde Vamos ver o que que é aqui Tô muito falando de ladrão né Tem que parar com isso Peraí temos uns desenhinhos aqui ó Ó tem o desenho da caretinha Esse aqui eu acho que é uma nuvem Eu acho Um cogumelinho Gente eu não sei se esse é um sorvete Ou é uma comida japonesa Um ursinho Um pirulitinho E uma cartinha com coração Nossa mas tá tudo muito cheiroso Um cheiro louco de gostoso Isa Rafa Nilza Aixar Um beijo do coração de vocês Obrigado pelo carinho Obrigado pelos presentes Viu vocês são um amor De pessoa Tá tudo cheiroso mesmo senhor Olha Vou passar o presente do meu corpo Que é pra dar um cheiro a mais Na minha vida O próximo fubá Esse Ele é Deixa eu ver aqui Não fala o nome da pessoa Fala só que é de Itapuranga Goiás Ah não É Maria José De Itapuranga Goiás Vamos ver aqui O que que a Maria José mandou Pera lá Ai Maria José Pelo céu Tô louco de curioso aqui Mulher Pera aí Pera aí Tá abrindo fubá Calma aí Pera lá Tô com a curiosidade Que você não imagina Agora vai Aqui Primeiro a cartinha Fubá Itapuranga Goiás 7 do 7 do 2022 Fubá Meu amigo Você merece tudo de bom Consegue tirar sorriso De outra pessoa É um ser iluminado Feliz com sua conquista Jesus te abençoe sempre Daí tem a cartinha aqui O melhor youtuber Tá escrito aqui também Obrigado Gente do céu Vocês são um amor Fico feliz Quando vocês falam isso Vamos ver o que a Maria José mandou Primeiro tem isso daqui Fubá Deixa eu passar pra cá Que eu já ia Vou puxando Que será isso Não Espera aí que vai abrir Fubá Eu sei que vocês estão Tudo curiosos Vamos abrir a porta Da esperança Que que é isso aqui Ai Veio um monte de coisas Coisa aqui É uma tapuera Daquela que vem tudo Dividida Mas daí Dentro da tapuera Veio Uma castanha De caju Uma castanha não Veio um monte de castanha De caju aqui Vou até comer uma agora Vocês acreditam que eu tô com fome A mãe plantou O pé de caju na casa dela A mãe nunca comeu caju Sabe Então ela tá ansiosa Esperando dar o caju O pé cresceu Ela deu pra tia Elza também Mas a árvore de caju Da tia Elza morreu A mãe fala que todas as árvores Que a mãe dá pra tia Elza Morre Não sei o que acontece Hum Que delícia Daí aqui veio Castanha do Pará também E veio mais esse suco Fubá Vem o suco de tang Pra refrescar a minha vida Vem o suco de maracujá Que é pra acalmar a minha vida Vem o suco de tangerina Que é pra minha vida Cheirar de longe Vem o suco de guaraná Que é pra agitar a minha vida Vem o de manga Porque a minha fruta é favorita Então é pra alegrar a minha vida E vem o de morango Que é pra poder tá adoçando a minha vida Lembrando que é o comercial da Tang Lembra? Lá 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 Ninguém usa meu bombril Quer dizer Se o bombril tinha mil e um utilidade Hoje em dia ele só tem mil A modernidade tirou a utilidade do bombril Daí tem mais isso aqui Fubá Que será não? Ai é molinho O que será que é? Eu fico tentando adivinhar Quando eu pego no pacote Deixa eu ver O que será isso? Ó Primeiro Ai é aquele pão de fazer sanduíche Fubá do céu Que você põe as coisas no meio Enrola e come Tá escrito aqui Rapidez Hum Deu vontade de comer esse negócio Gente eu tô com uma fome agora Que tá na hora do almoço E eu falei Oi eu como e eu faço o vídeo Eu falei Deixa eu fazer o vídeo primeiro Mas eu tô fazendo aqui Com a barriga Mandando beijo Tanta fome que eu tô Daí veio aqui Um sazão de arroz Ai gente Esse sazão aqui É uma mãe na vida da gente Você não precisa temperar Não precisa fazer nada Sabe aquela hora que você tá com pressa Você tá com o sazão do arroz Querida A hora que você vê Tá feita É uma magia Meu Deus do céu Veja isso daqui Ai o molho de pimenta malagueta Ai chegou a aguar a minha boca Gente você fica mandando comida E hoje eu tô com a barriga daquele jeito Dá vontade de beber essa pimenta Pimenta malagueta É daquela que faz arder a beira Não é Meu Deus do céu E vê esse daqui É esse eu nunca comi Geleia de mocotó com canela Será que é gostoso? A hora que eu bati os ovos Você quer queijo Não geleia de mocotó com canela Gente eu preciso experimentar Urgente eu não fiz Experimentar nas coisas O cheiro é gostoso Nossa nunca tinha visto isso na minha vida Maria José Um beijo no seu coração Minha querida Obrigado pelo carinho Viu? Obrigado pelos presentes Obrigado por atiçar a minha lombriga Deus abençoe O próximo fubá Esse Ele é Da Luísa De São Bernardo Dos Campos São Paulo Vamos ver o que a Luísa mandou aqui Pera aí Olha que legal Aqui eu abri Daí tá escrito aqui Para fubá Caixa postal aqui dentro Mas gente Agora vai abrir Pera lá Ai meu Deus Curiosidade Eu fico coçando De vontade de saber o que é Nossa senhora Que eu mandei as coisas aqui Fubá Esse daqui ó É para a mãe É uma bolsa Fubá Dá para vocês verem A mãe vai se sentir A última bolacha do pacote Né? Com a bolsinha Daí tem mais Isso aqui Deixa eu puxar Nos presentes Fubá Que tem vários Deixa eu abrir aqui ó Tem o O Salmo 91 Gente eu leio Esse Salmo 91 Aqui quando eu vou Fazer o banho de Jesus Que eu já falei Para vocês do banho de Jesus Aqui né? Sempre leio O Salmo 91 E daí mandou Uma cartinha Fubá Olha que bonitinha A cartinha Vendendo plástico Com coraçãozinho De espuma Aqui Para o Fubá Querido De Luzia Brunório São Bernardo Campos Pera aí 12 de Julho De 2022 Olá Fubazinho Querido Aqui na minha cidade Faz todas as estações No mesmo dia Tem represas E serra Que vai para o litoral Muita umidade Moro num bairro Bem alto Num apartamento Com meus três gatos A vista é linda Da cidade ao longe Vejo o contorno da serra Gente parece uma poesia Isso aqui né? Daí tem toda a carta Aqui que vocês sabem Que um dia eu leio Para vocês né? Leio sim Anjos abençoem A todos Abraços para a mãe Dona Eva E cafunés para a pantera Vamos ver o que ela mandou aqui Fubá Ó Mandou isso aqui ó Para o Fubá Com amor e carinho Vamos ver o que que é Gente Espera lá Hum Mas como estamos Olha lá Um pijama Fubá Aqui um short Para mim usar E uma camiseta Daquelas bem podrinhas Sabe? Que a gente adora usar Que chique Isso aqui acho que não é pijama Não pode Está muito bonito demais Apesar que hoje em dia né? Tudo é bonito Exenfeita para fazer a gente comprar Mas adorei também Babando no travesseiro sim Mas dormindo com qualquer roupa jamais Daí ela mandou esse daqui ó Está escrito Para retocar a cintura É um cookie de chocolate alpino Ai que gostoso gente Eu estou com fome Mandou esses dois miojos aqui ó Sabor bolognese E brócolis com molho branco Gente do céu Eu estou com fome Socorro Eu não posso estar vendo comida Vai branquear meus olhos aqui Mandou esse daqui ó Para deixar tudo cheiroso Ai um espirrador Que já veio com cheirinho Fubá Deixa eu ver o cheiro desse negócio Só para saber Espirrar aqui vai ver Hum que gostoso Gente olha Se abusar eu estou passando Embaixo do sovaco também querida Mandou esse chazinho aqui Sabor groselha negra Mirtilo e framboesa Nossa tudo fechadinho Os pacotinhos Mandou Fubá Essa bucha E um sabonetinho Para mim usar também Para mim não ficar fedido né Não vi com grosseiro Gravar o vídeo para vocês E mandou esse aqui Para a Pantera Fubá Primeiro esse daqui ó É um negócio de hálito Para cachorro Bifinhos para deixar O hálito do cachorro gostoso A Pantera vai fazer Chegar fazer o comercial Da Colinos Lembra? Colinos E mandou essa coleirinha Para a Pantera Com carinho Olha lá que bonitinha Luísa Um beijo do seu coração Minha querida Obrigado pelo carinho Obrigado pelos presentes Obrigado por tudo que você mandou Gente eu estou todo cheiroso aqui Hoje vocês mandaram Muitas coisas cheirosas Deus abençoe Gente esse é o vídeo de hoje Então espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham se divertido Adorei abrir os presentes Sempre adoro de abrir os presentes aqui Sempre adoro de saber que vocês estão aqui Me assistindo Principalmente quem assiste até agora Vocês são um amor na minha vida Viu? Um presente de Deus Que apareceu na minha vida Então marca que apareça mais do 6 Aqui embaixo tem playlist Está lotado de vídeos do 6 Dê uma fuçada Fubá como quem não quer nada Traga mais gente para o canal Importantíssimo Qualquer pessoa que bater palma Na corda da sua casa Já faça inscrever Agora eu vou terminar esse vídeo Que eu vou almoçar Meu Deus do céu Que fome Que fome Que fome que eu estou E sorria sempre Fubá do céu Nem que você esteja esvairida de fome também Sorria Tchau Até o próximo vídeo Tchau Tchau